O engenheiro Paulo Roberto Coxa, primeiro delator do Lava Jato, ex-diretor da Petrobras, morreu neste sábado, aos 68 anos, vítima de um câncer. Paulo Roberto foi condenado a mais de 70 anos de prisão em processo sobre a Lava Jato, no Paraná. O engenheiro respondia ao processo em liberdade por causa dos acordos de colaboração firmados com a Justiça. Paulo Roberto Coxa foi preso junto em março de 2014, quando a Operação Lava Jato já tinha sido iniciada. Depois conseguiu um habeas corpus na Justiça, mas voltou a ser preso.